Um acordo assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, vai permitir o apoio da Receita nas atividades de análise da prestação de contas de candidatos, partidos e coligações nas eleições 2016. É necessário também que a prestação de contas deixe de ser um faz de contas. E nós estamos nos esforçando para dar boa execução às leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E por isso, vimos firmando convênio com o Tribunal de Contas da União, que já nos trouxe as primeiras informações, e agora vimos de formalizar esse convênio com a Receita Federal, que vai fazer também esses batimentos, essas verificações, essas checagens. O objetivo do acordo é apoiar o tribunal na qualificação de indícios que caracterizem, por exemplo, despesas de campanhas em valores superiores ao legalmente permitidos. A nova legislação estabelece que somente pessoas físicas doem dinheiro para as campanhas eleitorais. A doação é limitada a 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador no ano anterior à eleição. Nós vamos receber as informações do Tribunal Superior Eleitoral. Essas informações já foram, inclusive, trabalhadas pelo Tribunal de Contas da União. E o nosso objetivo é detectar eventual situações de falta de capacidade operacional de prestadores de serviço, por exemplo, ou mesmo pagamentos ou gastos efetuados por pessoas físicas sem condição. E neste trabalho é que poderá culminar, inclusive, eventualmente, na suspensão da imunidade de partidos políticos.